Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudar meu status Já tô namorando, antes de você me aceitar Já que assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo, eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã E mistério cê tem Arrumei a mala, mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você, mudar meu status Já tô namorando, antes de você me aceitar Já que assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu nem sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não der, cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca, diga, saca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Por comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Oh, sofrência Olha, você sabe, o parceiro Os vequinhos, eu compro três irmãos Esse é o moral Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, o coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você E se não der Cê vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua vitinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua boca, diga, saca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Por comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Por comunhão de bens Seu coração é meu O meu é seu também Oh, sofrência Olha, você sabe, o parceiro Os vequinhos, eu compro três irmãos Esse é o moral Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha O meu porta-retrato está sem sua foto Da mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Dança Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver se mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três O meu porta-retrato está sem sua foto Da mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Dança Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver se mim E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vim aqui Porque só eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arruma minha mala Arruma minha mala eu tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Bola expressão Bola expressão meu parceiro Alain Xavier Empresário de Baguri Tuba É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena forte vai doer agora Arruma minha mala eu tô caindo fora Você não percebeu mas esfriou Caiu na rotina você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila amor eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Você fugiu de mim Você quem quis assim Você brincou demais Todos os seus defeitos Que teve no peito E me deixou pra trás Todos os seus defeitos Que teve no peito E me deixou pra trás Você não quis ouvir Você nunca me amou Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se perder Hoje quer voltar Doido pra me amar Quem não te quer Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Doido pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Meu amigo sequinha do depósito Três Irmãos, aquele abraço Você fugiu de mim, você quem quis assim, você brincou demais Todos os seus defeitos que teve no peito e me deixou pra trás Todos os seus defeitos que teve no peito e me deixou pra trás Você não quis ouvir, você não deu valor, você subestimou Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber, e começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, doido pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, doido pra me amar, quem não te quer sou eu Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Só lágrimas em meu olhar E no clarão da noite namorei com a lua Na esperança de você voltar Como um pássaro livre, você foi pra longe E me deixou na solidão Bateu as suas asas, sabe lá pra onde E machucou meu coração Meu bem, já foi Aonde você foi, aonde você foi Meu grande amor Saudade de nós dois Saudade Meu bem, já foi Aonde você foi, aonde você foi Meu grande amor Saudade de nós dois Saudade Hoje eu acordei sentindo tanta falta sua Só lágrimas em meu olhar E no clarão da noite E no clarão da noite namorei com a lua Meu grande amor Saudade de nós dois Saudade Meu bem, já foi Aonde você foi, aonde você foi Meu grande amor Saudade de nós dois Saudade Saudade de nós dois Saudade de nós dois Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Bola Especial, a Celina Variedades Eu sei que a distância quer nos separar Mas sei que esse amor jamais vai acabar Eu iria ir só pra te amar Eu iria ir só pra te amar Eu sei que o tempo não posso parar Talvez meu trabalho possa dispensar Eu iria ir só pra te amar Eu iria ir só pra te amar Meu amorzinho, minha delícia Minha deli, deli, delícia, delícia Estou apaixonado e não dá pra esconder Meu amorzinho, vê se me entenda Não há distância que nos separe Em breve eu vou aí Correndo te ver Vamos perceber o parceiro Rodrigo Motopeças Eu sei que o tempo não posso parar Mas sei que esse amor jamais vai acabar Eu iria iria ir só pra te amar Eu iria ir só pra te amar Eu iria ir só pra te amar Meu amorzinho, meu amorzinho Meu amorzinho, vê se me entenda Não há distância que nos separe Em breve eu vou correndo Aí pra te ver Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas A vida é corrida, temos que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei E aqui nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou O beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Uh, 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 uh Só no meio da noite, só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos, me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas A vida é corrida, temos que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí, você me aceita Pra vida inteira Já imaginei E aqui, nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou O beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou A nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Uh oh 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 Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Baby, eu te amo e tu não sabes O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei e vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei e vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Baby, eu te amo e tu não sabes O amor que existe em nós Você me fez, você me faz Pensar assim em nós Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei e vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei e vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Só você e eu, só você e eu, só você e eu Fábio Rodrigues e Bandaeros Só vem me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vou te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Especialmente a celulina, variedade Sem caixar pior Aquele cheiro Só vem me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vou te contar Já faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida e se eu continuar assim Eu sei que não vou ter, ele te ama de verdade E a culpa foi minha, minha responsabilidade Eu vou resolver, não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Te olhei Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tire meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro vira um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora nessa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro vira um homem de família Te olhei Você me olhou Você me olhou Agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tire meu som E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro vira um homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora nessa sorveteria Só eu e ela quem diria Que o cachaceiro vira um homem de família Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Vamos expressar a galera do Padre e Catar Se amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Vou te amar demais Melhor em encarar você Você eu fugi, você é pior Quero mais ficar contigo Ser amante, ser amigo E viver eternamente esse amor Te amo Te amo sim, sim Se não adianta Eu mentir pra mim Durmo, acordo pensando em você E sem esse amor Não sei viver Te amo sim, sim Se não adianta Eu mentir pra mim Durmo, acordo pensando em você E sem esse amor Não sei viver Você me ganhou Se amar assim As vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Mas sempre volto atrás Vou te amar demais Melhor em encarar você Você eu fugi, você é pior Quero mais ficar contigo Ser amante, ser amigo E viver eternamente esse amor Te amo Te amo sim, sim Se não adianta Eu mentir pra mim Durmo, acordo pensando em você E sem esse amor Não sei viver Te amo sim, sim Se não adianta Eu mentir pra mim Durmo, acordo pensando em você E sem esse amor Não sei viver Te amo sim, sim Se não adianta Eu mentir pra mim Durmo, acordo pensando em você E sem esse amor Não sei viver Você me ganhou Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Desfazendo as lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos O luxo embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa Estou doando Separei mais peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até o rodoviário E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até o rodoviário E vi você partir Pode ir Pode ir Bola especial Vou passear o jequinha do depósito Três irmãos Desfazendo as lembranças Que o tempo me deu cicatriz E agora é bola pra frente O que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos O luxo embalado estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Separei mais peças pro brechó Só quero que o destino sobre mim Tenha mais dor E não há arrependimento Da minha parte Sei que não vou mais sentir saudade E o novo sentimento invade Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até o rodoviário E vi você partir Pode ir Eu desapeguei Eu mandei você ir Te dei carona até o rodoviário E vi você partir Pode ir Pode ir Eu desapeguei Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha. Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Eu formo em seu corpo, ai que tesão Minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que que eu faço Pra você brincar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu E tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu melhor troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos Admita que você nasceu pra ser minha mulher Eu formo em seu corpo, ai que tesão Minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que que eu faço Pra você brincar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me liga em seus olhos, azul cor do céu E tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu melhor troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada em meu coração E agora que eu parte pra outra Você tá querendo Só porque tá me vendo Eu me dando bem no amor Tá vendo aí Você não quis Pode chorar Me vendo ser feliz Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Arrocha aí Minha amiga Isa, fecha o ré A mulher que cuida dos meus cabelos Você me deixou escapar Feito água que ninguém segura na mão Desabrigou o meu amor Que fazia morada em meu coração E agora que eu parte pra outra Você tá querendo E agora que eu parte pra outra Você tá querendo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Se tivesse cuidado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Se tivesse coitado Se tivesse coitado Se tivesse coitado Não teria perdido Se tivesse coitado Não teria perdido E quem sabe uma hora dessas Ainda estava comigo Se tivesse coitado Não teria perdido Aquele cheiro Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Olhas pessoal Doutor Francine Arouche Esse é moral Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhar os molhados de nosso amor E nosso ó quente Uma noite não deu Pra matar o desejo entre nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes As óis Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar E pedir tudo que a gente fez Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Olá pessoal meu parceiro Rangel da Célula Center E meu parceiro Neném do Lava Jato Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhar os molhados de nosso amor E nosso ó quente Uma noite Uma noite não deu Pra matar o desejo entre nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes As óis Amantes ardentes Sei Mas que antes eu vou te amar Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala Desmarca de um grande amor Procuro Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Eu sempre vou seguir na sua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômenos do Arrocha Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômen 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 Bandaeros Os Fenômen Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Fenômen Fábio Rodrigues e Bandaeros Os bluff Fábio Rodrigues e Bandaeros Os Poes Os Poes Os�� Greyues e Bandaeros Os collide-se Fábio Rodrigues e Bandaeros, os fenômenos do Arrocha Por uma coisa boba eu briguei com meu amor Tenti pra dar um tempo mas resolvi cair fora Fui pra rodoviária quando a noite começou Comprei uma passagem e mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Na janela então a vi Ela tava na calçada Com a mão acenando Me pedindo pra não vir Vi que estava chorando Então gritei pra todo mundo ouvir Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando, eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Por uma coisa boba eu briguei com meu amor Tenti pra dar um tempo mas resolvi cair fora Fui pra rodoviária quando a noite começou Comprei uma passagem e mandei uma mensagem Dando adeus pra ir embora Quando o ônibus partiu Era quase madrugada Da janela então a vi Ela tava na calçada Com a mão acenando Me pedindo pra não vir Vi que estava chorando Então gritei pra todo mundo ouvir Motorista, pare esse ônibus Ela está chorando, eu vi pela janela Motorista, pare esse ônibus Que eu vou voltar e ficar com ela Fábio Rodrigues e Bandaeros Os fenômenos do Arrocha Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro Que me veste e me põe no caminho inteiro Esquece tudo que a gente viveu Levando o pouco que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mandei Se quem amou vai perder pra sua mãe Porque a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Homem dá melhor ração Mas sempre vai dançar no lixo Cansei, mandei Se quem amou vai perder pra sua mãe Porque a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Comida melhor ração Mas sempre vai puxar no lixo Por acaso tá escrito na minha testa Que eu gosto só de homem que não presta Não é o primeiro, nem segundo, nem terceiro Que me veste e me põe no caminho inteiro Esquece tudo que a gente viveu Levando o pouco que nunca me deu Com tanto homem por aí no mundo Parece que meu imã só atrai os vagabundos Cansei, mandei Se quem amou vai perder pra sua mãe Porque a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Comida melhor ração Mas sempre vai dançar no lixo Cansei, mandei Se quem amou vai perder pra sua mãe Porque a tonta que parou com isso Aprendi que homem é igual cachorro Comida melhor ração Mas sempre vai dançar no lixo Aprendi que não vai perder pra sua mãe Obrigado.